Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu vou mostrar pra vocês o que que é? O vidro... o espelho, né? O espelho da Maria Eduarda. E os meninos estão ali, gente, se divertindo. Com o trenzinho de aguagrama, como ainda a gente não tem uma piscina. Mas se Deus quiser, logo, logo, eu estarei mostrando pra você a nossa piscina aqui, tá bom? Então, bora lá, vou virar. Espera. Então, olha ali o Davi aproveitando o domingão com a aguinha girando, né? Gente, deu uma faxina aqui na nossa casa. Sábado, né? Sabe que hoje é domingo, viu? Ai, gente, eu amei esse ambiente aqui aberto. Bem fresco, sabe? Amei, 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 amei. O Samuel tá querendo colocar uma perbolada ali, tá? Olha aqui, mas a gente tem que deixar a nossa cozinha sempre limpa. Tem louça ali dentro. Deixa eu mostrar pra você. Mas tá limpinha aqui. Que a gente foi pra fazenda, almoçou. E aí eu tinha deixado umas vasilhas aqui. Olha, gente, eu amei também essa pia. Ela sai bastante água, viu? E olha o tamanho da nossa cuba, né? Então, peraí que eu vou mostrar lá pra vocês. Ah, vocês lembram que tinha o sofá aqui? Nós tiramos o sofá. Ah, eu vou ter que desligar esse som, porque senão vai gerar direitos altarários aqui, né? Olha aqui, ó. Tiramos o pediu o rapaz pra poder me ajudar. O Leandro, que tava arrumando aqui, né? Que o Samuel tava aqui. Que o Samuel tá meio perrangado. Fala oi, amor. Oi, amor. Olha aqui, ó. O sofá tava aqui. Aqui, na verdade, é a nossa copa. Viu, gente? Vai ter uma mesona grandona aqui, de oito cadeiras. Viu? E ali tem uma porta de vidro, tá? Mas ainda não tá. E nem a nossa geladeira não tá no lugar certo, tá? Essa ali é a Maria Eduarda. Gente, deixa eu mostrar pra vocês a nossa sala. Tá meio bagunçada aqui com brinquedos. Mas olha aqui. Colocamos o sofá aqui. Gente, o painel é ali. E aí o sofá não coube aqui. Entendeu? O Samuel falou assim, amor, vamos colocar o sofá aqui. Não tem jeito, por causa da porta. Não tem. Entende? E aí eu falei, não, vamos colocar esse sofá improvisado aqui. E aí depois a gente compra outro jogo de sofá e leva esse sofá lá pra cima. O sofá aqui é muito grande. E o meu sonho, gente, era ter essa janelona. Eu sou apaixonada. Eu acho que dá um tchan na casa, quando essa casa estiver toda pintada de branquinha. Porque o meu suportão vai ser branco. Lógico, claro, né? E aqui vai ter que mandar fazer uma cochina. E a gente vai colocar luz de LED. E essa cochina vai der... Ai, gente. Não tem jeito de colocar essa cochina até aqui, né? Vai ter que colocar essa cochina só até aqui, né? Pegando pra lá. Porque tem a porta, né? Deixa eu mostrar pra vocês que chegaram o espelho da Maria Eduarda. Ah, e eu que tô faxinando a minha casa, dia de sábio, porque eu trabalho de segunda a sexta, os dois períodos. Falei até pro Samuel. Samuel, coloca um feijãozinho pra cozinhar. E essa geladeira daqui é essa gracinha. Mas é o que tá suplindo as nossas necessidades. Porque eu quero uma geladeira de duas portas. Essas que abrem, sabe? Bem ali. Cansaram de banhar? Vocês vão ficar entrando aqui dentro. Nós tivemos que amarrar a belinha. Porque... Olha a sujeira aqui, ó. Outros meninos vêm aqui porque deu uma infiltração, né? Teve que descascar. Mas deixa eu mostrar aqui pra vocês que nem eu não vi o quarto da Maria Eduarda. Eu com o espelho. Ai, gente. O Samuel queria colocar o nosso quarto aqui. Mas vocês acreditam que eu não subo aqui em cima? Olha o tanto de brinquedinho dos meninos. É... Eu vou trazer esse sofá futuramente aqui pra cima. Quero fazer uma piscinona ali, ó. Quero fazer uma piscina, se Deus quiser, e abençoar, né? Nós, se for da vontade dele. Eu quero trazer o sofá pra cá. Quero fazer uma sala aqui. Colocar ar-condicionado. Mas vai ficar, por enquanto, lá embaixo. Aqui é o quartinho da Maria. Olha, vassourinho jogado aqui no chão. Né? Ah, aqui, ó. Colocou o espelho dela. Nossa. Gente, esse guarda-roupa era nosso. Agora a Maria Eduarda tem um espelho digno. O guarda-roupa dela é embutido, tá? Olha aqui. Tá ainda sujo. Mas olha, o guarda-maria do ar ficou bem espaçoso. Logo, logo estaremos aqui. A gente tá sem energia ainda. É... Quando chegar as cubas dos banheiros, eu mostro pra vocês. Tá bom? Como que vai ficar? Gente, vocês acreditam que eu queria colocar esse piso todinho no chão? Aí o Salma falou que ia ficar cansativo, né? Pra as vistas. Então é isso, gente. Agora, vocês sabem o que eu vou fazer? Recolher as roupas. Olha a minha geladeira. Recolher as roupas. Dobrar. Porque é dia de sábado e domingo. A gente tem que estar organizando as coisas aqui. Deixa eu mostrar pra vocês onde que ficou a minha lavanderia. Ixi, tem que tirar aqui, ó. Tem que subir aqui, ó. No tapete. Matheus, o que que é isso? Coloca isso daí, Matheus. Deixa eu mostrar aqui pra vocês a lavanderia. Aqui o meu quarto, ó. Não entra, não. Matheus. Olha aqui o nosso quarto, o Salmael. Ah, foi aí. Isso ali é a Maria. Onde você tirou? Tinha lavado aqui os tapetes, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês a roupa dos meninos. Ainda não colocou a nossa ducha. Aqui é a nossa lavanderia, pessoal. É um armário. Tá? Ah, o Salmael pegou as roupas. Mas tem roupa aqui, ó. Vou colocar esses tapetes aqui. Ó, tão de sabão em pó aqui. Tem que lavar essa máquina. Olha aqui atrás aqui da casa. A Bela está aqui presa, gente. Sabe por quê? É... Ela tá aqui dentro do meu banheiro. Pode ficar aí, Belinha. Nós tava na roça. Olha a sujeira da Belinha. Não, senhora. Entra. Deixa eu entrar ela, gente. Entra, Belinha. Entra. Você sabe por quê? Senão ela pisa na água e sai correndo e molha toda a casa. E eu quero banhar ela. Né, Belinha? Vai ficar esperando a mamãezinha aí. Aqui atrás nós lavamos também ontem. Tá? Ó os meninos. Então, a nossa lavanderia ficou bem escondidinha. Pessoal, vou terminar aqui esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem que eu grave um vídeo dando uma faxina na casa, organizando a casa, né? Vocês comentem aí nos comentários, viu? Então, tchau, tchau. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.